Olha, a coordenadoria de enfrentamento às drogas, fomento ao lazer, entrega nesta quinta-feira a segunda etapa das obras do Parque Poticabana, Zona Leste da capital. A revitalização do espaço visa promover a prática de atividades esportivas para a comunidade. Vamos ao vivo falar com o repórter Chico Filho, que traz mais informações. Ô Chico, como é que tá por aí, Chico? Tudo beleza? Conta pra gente aí, por favor. Ok, Beto, muito boa tarde. Boa tarde pra você que tá em casa e acompanha o Balanço Geral Meio Dia nesta edição de quinta-feira. Beto, estamos aqui no tradicional Parque Poticabana, onde muita gente já participou de diversas atividades e, é claro, continuam também participando, porque o Parque Poticabana vem acompanhando diversas gerações, inclusive a atual. E ele passa agora por uma obra de revitalização, onde vem oferecendo mais opções para que a juventude, e principalmente os adolescentes, possam aproveitar a prática esportiva. E exatamente sobre este assunto, aqui na segunda fase, da segunda etapa desse trabalho de revitalização, que a gente conversa agora com o Tiago Vasconcelos, ele que é o coordenador geral da Cendefol, e vai nos trazer mais informações em relação a esses investimentos. Olha só, Tiago, a gente pode observar que nós estamos acompanhados aqui de diversos adolescentes e jovens, e esse tipo de projeto vem também, é claro, incentivando cada vez mais a prática esportiva, e é claro, tirando esses jovens das proximidades das criminalidades. Boa tarde. Bom, é um prazer estar falando com o Balanço Geral, um abraço aí pro Beto e todo mundo que está nos assistindo. A Puticabana, nós assumimos a responsabilidade dela no ano passado, e a nossa pasta lá é de enfrentamento às drogas e fomento ao lazer. A Puticabana, ela está nessa área do lazer, é um parque estadual, e nós com essa parte do fomento ao lazer, assumimos a responsabilidade sobre esses parques estaduais. Mas a gente, é importante fazer essa associação do lazer com o enfrentamento às drogas, né? De todo modo, pra explicar pra população que está nos assistindo, que essa revitalização do Parque Puticabana estava dentro do plano de governo do governador Rafael Fontelos. Então, como você bem falou, nós dividimos essa revitalização em três etapas. No ano passado, nós avançamos na primeira etapa, em parceria com a Secretaria de Administração, e nesse momento nós estamos na segunda etapa, que é em parceria com a Secretaria Estadual de Esportes, né? A secretária Josiane está aqui conosco, e dividimos essa segunda etapa em três fases. A primeira nós entregamos, há um pouco mais de um mês, aproximadamente, que foram as quadras poliesportivas e a pista de skate. A Puticabana é a casa do skate piauiense. Nesse momento agora, nós estamos entregando hoje a segunda fase, que as quadras de badminton foram reformadas, e uma delas recebeu essa cobertura pra que a gente tenha a prática das artes marciais. Estamos aqui com um grupo de jovens voltados ao judô, e as quadras de areia, né? Que a gente vai ter quatro modalidades aqui à disposição dos usuários na Puticabana. O beatsoc, que é o futebol de areia, o handball de areia, o voleibol e o beattennis, que é uma nova modalidade que está em voga. E, bom, e falando, respondendo o que você me falou, é muito importante que um parque desse esteja à disposição da população, especialmente o público jovem, o público adolescente, é a melhor idade. Todo mundo está vulnerável à violência, a esse avanço da drogadição e da criminalidade. Então, quando você tem um parque desse totalmente reformado à disposição da população, você ajuda na prevenção. Então, todos esses projetos que são trabalhados aqui na Puticabana, são projetos também de prevenção. Então, termina que o lazer contribui na área do enfrentamento às drogas, com esses projetos de prevenção que a gente consegue envolver a nossa juventude. Ok, obrigado. Aqui é o Thiago Vasconcelos. A gente aproveita também, Beto e amigo telespectador, para falar também com a secretária de esporte do Governo do Estado do Piauí, que é a Josiane Campelo, que vai também nos trazer mais informações em relação aos investimentos que estão sendo feitos aqui na revitalização do Parque Puticabana. É claro, um grande benefício para a população ter oportunidade das práticas esportivas. Boa tarde. Boa tarde. Com certeza, mais uma entrega muito importante do Governo do Estado, em parceria aqui com a Secretaria dos Esportes, com a Sendefol, que vem fazendo esse trabalho belíssimo aqui, com a juventude aqui do nosso Estado, e hoje fazendo essa entrega da segunda etapa, que é as duas quadras aqui de Badminton, uma com essa adaptação muito importante, que aqui nós teremos a possibilidade de termos aí até 10 modalidades de lutas. Então, ampliando as modalidades esportivas praticadas aqui na Puticabana, nesse espaço tão importante de socialização aqui da nossa capital. como também ali a quadra de areia, onde nós revitalizamos também a quadra, que estava precisando dessa revitalização. Então, o Governo do Estado investindo cada vez mais em infraestruturas esportivas para fazer uma entrega bem especial aqui, em especial, para a nossa capital aqui, Teresinha. Desculpa, só acrescentar que a Secretaria de Esportes já avançou em 70% dessa obra, da segunda etapa, então, em breve a gente conclui com a entrega. O que está faltando é somente a quadra de tênis, vai ser trocado o piso, e o campo, só site, que vai receber agora a grama sintética e vai ter uma durabilidade maior para a população poder utilizar. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado, secretário. Então, está aí para você que acompanha o Balanço Geral Meio Dia, um excelente local, uma ótima opção para a família, para a juventude, para os adolescentes, um local de esporte e lazer aqui no Parque Puticabana. Mais informações você acompanha acessando o portal de notícias a10mais.com e também através da programação jornalística da TV Antena 10. A gente volta, Beto, aos estúdios do Balanço Geral Meio Dia, com imagem aqui, olha só, dessa garotada aí, a juventude, todo mundo alegre. Oi, Beto. O Chico pede para o rapaz lá, o pessoal lá do judô, para a moça lá dar uma queda chamada Tayotoshi. Tayotoshi. Bora ver se ele sabe, aí. Pede lá para o... Tayotoshi. Cadê o nosso campeão aqui? O nosso campeão Stanley, né? É, tem... O Beto está me fazendo uma pergunta sobre um golpe, chama... Ô, Beto, por gentileza, repete para eu perguntar aqui para o nosso campeão. O nome do golpe é Tayotoshi. É para ele aplicar em você um Tayotoshi. Tayeteste. Tem esse Tayeteste? Não, Tayotoshi. Tayotoshi. Tayotoshi, é isso, Tayotoshi? É, é Tayotoshi. Tayotoshi, surdo! É para ele aplicar em você o golpe Tayotoshi. Olha só, Beto, eu não vou me arriscar, o Beto está pedindo. Eu não vou... Beto, eu com 103 quilos, 1 metro e 65. Aqui o Stanley é campeão, mas eu não acredito, não. É campeão mundial. Campeão mundial, inclusive. Pede para ele, rapaz. Pelo amor de Deus. Pede para ele. Esse golpe, como que é, não vai machucar, não, né? Tem que tirar o... Não, a gente vai demonstrar aqui para vocês. Bora, pode tirar o sapato. Não, tira o sapato. É do Chico. Tira o sapato, Chico. A gente vai mostrar aqui com os meninos. Tira o sapato, Tayotoshi. Olha o Chico fugiu. O Beto vai te mostrar o Tayotoshi. Arregou. Os dois vão fazer o Tayotoshi. O Chico arregou. O Tayotoshi é um golpe de T, que é de braço. É. Com a perda. Vai derrubar agora, ó. Isso. Aí foi um ipon, né? O ponto máximo do judô. Agora aplica no Chico. Pode fazer o Chico. Você quer que faça o campeão mundial, ou esses aqui que são campeão brasileiro, campeão viense. Aplica. Pronto. Vou derrubar você aqui. Bota o fone para ele, Chico. Para eu falar com ele, com o professor. A gente vai fazer o Tayotoshi devagarzinho, pessoal. Cara, a gente vai machucar. Essa camisa e essa calça vão rasgar, hein? Eu vou assumir aqui o lugar dele, viu? Tudo bem. Aí pronto. Pronto. Vai lá. Olha aí, ó. Atenção. Olha o Tayotoshi. Não fique com medo, não. Olha o coração, hein? Eita. Morreu. Morreu. Morreu, mas passa bem, viu? Morreu. Para não ser que eu sou ruim, agora tu vai me derrubar. Pode ser, eu vou te ensinar a fazer. Tu vai me derrubar. Bora. Ele já cansou, doutor. Ele já cansou. Tayotoshi. Vai. Tayotoshi dele. Tayotoshi. Vai lá. Vai, Chico. Parabéns, Chico. Eita, nós estamos derrubando a concorrência. Valeu, Chico. Tá todo quebrado. Beto é amigo telespectador. Todo quebrado. E assim a gente encerra a nossa participação, viu, Beto? Valeu, Chico. Muito obrigado. Tá todo quebrado.